Eu não quero saber quem tu és Eu não quero saber qual o fim Que terei nos teus braços fatais Tudo és para mim, sou feliz assim Infeliz por te amar demais Se há mentira nos teus olhos Nos teus lábios, que fazer? Eu prefiro sofrer te amando Do que deixar de te amar e sofrer Se há mentira nos teus olhos Nos teus lábios, que fazer? Eu prefiro sofrer te amando Do que deixar de te amar e sofrer Eu prefiro sofrer te amando Do que deixar de te amar e sofrer Se há mentira nos teus olhos Nos teus lábios, que fazer? Eu prefiro sofrer te amando Do que deixar de te amar e sofrer Se há mentira nos teus olhos Se há mentira nos teus olhos Nos teus lábios, que fazer? Eu prefiro sofrer te amando Do que deixar de te amar e sofrer 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 Se há mentira nos teus olhos